Música A usina de Itaipu é a maior produtora de energia limpa e renovável do mundo. Está situada em uma das áreas mais produtivas da agricultura e da agropecuária brasileira. E aqui está a grande produção de suínos, de aves, de gado de leite. Todos esses dejetos estão se transformando em energia através do biogás, numa parceria com a ONU, com a UNUD, com o Ministério das Minas de Energia do Brasil e a Eletrobras. É a inteligência a favor do desenvolvimento com cuidado socioambiental. Desde 2010, em Marechal Cândido Rondón, um grupo de agricultores vive uma nova experiência com a possibilidade de generação de energia em as pequenas propriedades. Nova experiência, novos ingresos, nova esperança. Producem alimentos em a transformação cotidiana de quem planta soja e maiz e cosecha carne e leite. Mas, de esse processo, quedam os desechos dos animais e serios problemas ambientais para as aguas e para o aire, alejando o ahorro regional da sostenibilidade. A vida dos produtores do Ayuricaba começou a cambiar com o apoio e participação dos técnicos da Plataforma de Energias Renováveis da Itaipu Binacional. A possibilidade de controlar os problemas ambientais de a produção com o tratamento sanitario anaeróbico de os desechos já seria suficiente para demonstrar a importância da iniciativa. Mas havia algo mais. Além da redução da contaminação, o processo produziria dois produtos de alto valor. O biofertilizante, para melhorar a qualidade da terra. E o biogás, um produto versátil que permite a generação de energia elétrica, térmica e automotriz. A possibilidade da autosuficiência energética les animou a os produtores que decidiram criar um condomínio. A união permitiu conhecer mais acerca das possibilidades do biogás e promoviu a melhorar da qualidade das propriedades, além do aumento em os ingresos. Em essa aliança, Itaipu prestou o conhecimento dos técnicos em produção de energia a um projeto de generação de pequeno porte e descentralizada. Outro ponto positivo do projeto é que o desenvolvimento tecnológico proporcionado por Itaipu deu lugar ao Centro Internacional de Biogás. Aqui, os estudos ampliados garantizam a reaplicação do projeto em outras localidades que enfrenten condições similares dentro e fora de Brasil. E o projeto, já aplicado em 10 cidades brasileiras, foi evaluado por Electrobras e sugerido ao Global Sunson Idol Electricity Partition para que se le reaplicara en la Línea Delta en San José, Uruguay, região de intensa produção de leche cerca de Montevideo. De Ayuricaba a Línea Delta en San José, a região uruguaia tem similitudes com a região paranaense. Problemas similares. San José é responsável por o suministro de a mitad de toda a leche producida en Uruguay. E essa productividade tem consequências ambientais. Muitas toneladas de desechos contaminam a atmosfera e as águas do Rio de la Plata. Estamos abrazando esta iniciativa com muito entusiasmo por o impacto futuro que vai ter. O impacto na geração de energia, o impacto na melhora do ambiente, o impacto também na melhora da qualidade de vida dos produtores, porque vão estar vendendo energia, algo que talvez era impensado para muitos que estão acostumbrados a vender leche, carne, granos ou queso. Agora vão estar também vendedores de energia. Limpio e renovável, com matéria prima abundante e formando parte do nexo alimento-energia, o biogás produzido em conjuntos residenciales estimula o desenvolvimento econômico local através das cadenas de suministros e serviços, gera ingressos e empreis, aumenta a eficiência dos processos de produção e, além disso, garantiza a sostenibilidade através da energia. Foi necessário desenvolver projetos de engenharia para cada um dos componentes tecnológicos. Os biodigestores de baixa vazão o gasoduto rural, que é ainda o único instalado no Brasil. Depois, chegando na central, os filtros para poder fazer o melhoramento do biogás, transformando em biometano e, por fim, chegar à microcentral termoelétrica biogás. Esses projetos todos estão embarcando para o Uruguai para que lá a indústria local também possa se desenvolver com esses componentes. E com isso, o efeito do biogás local possa ser um efeito de desenvolvimento econômico sustentável. E se só passaram três anos desde o início do Ayuricaba, imagínense o que se poderá fazer com os resultados do condomínio em San José. Seguramente, uma revolução energética. A produção do biogás reúne pessoas que creem na energia como força para o desenvolvimento local. As pessoas que creem que a sostenibilidade energética para todos não é um sonho. Ela se realiza hoje. Agora. E nesse momento.